Se você gosta de um joguinho de tiro, de chute, você que gosta de jogar Call of Duty, Battlefield, um joguinho maneiro aí cara, Kistri Mini, Play Online, Offline, Jovem aqui, Play Online, Host Game, John Game, vamos botar no Host Game, que eu quero mostrar a fase pra vocês aqui que eu fiz aqui ó, Edit World, botar no Saved, Saved, aqui a fase que eu criei, o Corredor da Morte, vou mostrar a fase pra vocês que eu criei rapidinho, as vezes entram uns carinha aqui pra ficar jogando comigo rapaz, aí eles ficam lá de cima lá ó, essa daqui foi a fase que eu criei ó, Dê asas a sua imaginação cara, se eu for pegar esse jogo, essa daqui foi a fase que eu criei cara, tá vendo ó, as vezes ficam uns bichos lá em cima lá de Snipe lá ó, Lá de cima lá eles ficam lá de Snipe, deixa eu dar um tempo aqui cara, dá um tempinho aqui ver se entra alguém aqui cara, se não entrar ninguém aqui pra jogar contra, aí eu vou botar outra fase pra vocês verem, Joguinho de guerra, esse jogo aqui, é, você pode criar fase, você pode criar as fases, você vai subindo de level, aí você vai desbloqueando os blocos, os bloquinho, tá vendo ó, Olha a fase que eu criei, que legal, vou subir lá em cima lá pra mostrar pra vocês lá ó, Ó, vou lá em cima lá pra mostrar pra vocês ó, as vezes vamo dentro uns caras aqui cara, eles ficam lá, aí eles ficam aqui de cima aqui ó, Ó, esse aqui foi eu que criei essa fase aqui, tá vendo ó, dá pra você colocar mais coisa ó, tá vendo, ó, lugarzinho massa de se eu usar Snipe, ó, Ó, não quer entrar ninguém aqui nessa porra cara, As vezes vamo dentro uns pessoal aí pra jogar contra aí, Toca, Aquela toca ali cara, eu coloquei uma armadilha ali, Quem entrar ali, não consegue voltar, Tem um buraco bem ali cara, Porra, vou cair daqui, vou morrer logo, Nossa, carai, Porra cara, não quer entrar ninguém nessa porra aqui, Melo, é vez em quando lota aqui cara, Lota de gente, Porra, apertei o botão errado, Vou botar aqui no My Menu, Vou botar no Play, Join Game, Deixa eu ver aqui, É, bota, No Fall, No Wards, Tint Match, Ó, essas aqui são as fases que os caras criou lá, Ó, tá vendo, Esse jogo aqui, ele não te dá fase já pronta, É você que cria, Você que cria a sua fase, Pra você jogar, entendeu, Nossa Senhora, Hoje, hoje o server tá ruim cara, Deixa eu botar aqui, Deixa eu botar essa daqui, Essa daqui pra ver, Conect, Please switch, Ae, entrou, Aí se você gosta de, Se você gosta de jogar Minecraft, E Call of Duty, Battlefield, Ó, já achou um monte de gente, Tá vendo, Ó, essa fase aqui, Foi o cara que criou, Tá vendo, Ó, O jogo não te dá, O jogo não te dá as fases prontas, É você que cria a fase, Caralho, Tirotei, Véi, Nossa Senhora, Eu não gosto, Não gosto muito de fase gigantesca, Assim não, Cara, Que você demora um tempo, Pra, Pra subir de level, É bom uma fase, Uma fase, Mais arcade, Assim, Pequenininha, Tá um Zé Bunda ali, Toma, Um Zé Bunda, Nossa só, Morra, Vamos tentar o Tafal, Ah, o cara construiu uma fase, Muito grande, Aqui é, Você fica andando, Muito no cenário, Aí você demora, Subir de level, Ó, Dá pra você quebrar, Paredes também, Tá vendo, Dá pra você, Dá pra você, Destruir o cenário, Deixa eu ver, Deixa eu ver o negócio aqui, Caralho, Deixa eu ver aqui, Cara, Olha lá, Um bloco, Porra, Apareceu os blocos aqui, Deixa eu ver, Porra, Qual o botão que eu apertei aqui, A esses negócios aqui, Ó, Como vai subir de level, Vai destravando, Tá vendo, Você pode construir, O que você quiser aqui, Cara, E jogando no meio do tiroteio aqui, Ó, Ó, Tem um, Ó, Cara, Cadê os caras, Tá vendo, Cadê os bichos aqui, Ó, Os bichos sumiu tudo, Cara, Eu não gosto de ficar andando no cenário assim, Não, Demora muito, Pra subir de level, Cara, Ficar andando no cenário assim, Ó, Ó, Tem um, O tiro, O tiro, Tá comendo solto ali, Ó, Tem um doidão ali, Cara, Eu não tô conseguindo ver nada, Porra, Deixa eu tentar matar ele aqui, Nossa, Vem cá, Vem cá, Vem cá, Só, Um, Ó, Caralho, Mano, Eu não tô conseguindo ver nada, Cara, Você gravar gameplay de, Você gravar gameplay, Direto do programa, Da Easy Cap, Essa não dá pra você ver nada, Porra, Porra, Mano, Cadê o crime, Miseries, Que me matou, Nossa, Tem um dormindo ali em cima, Cara, Foi assassinado, Eu, Eu, Inhavi, Desconected, Da sessão, Master, Shift, Deixa eu ver essa fase aqui, Cara, Collect, Hoje o server tá ruim, Cara, Tá ruim o server, Hoje, Deixa eu ver aqui, Host, Tô, Desconected, Tá no free for all, Hero, 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 Oil, Olha, Cara, Esse jogo aqui, Aí, Ó, O cara já, Colocou uma fase, Mais, Arcade, Tá vendo, Pra você, Subi de level, logo ao doidão tá lá embaixo lá ó vem cá miseráveis morre morre desgraçado olha lá ele nasceu lá ó vem cá vem miseráveis miseráveis morra porra mano olha lá ele tá lá ó hein miseráveis nossa senhora porra mano olha lá ele tá lá de novo ó hein doidão vem morre morre babaca morre babaca morre olha lá o doidão lá ali ah porra mas eu consegui uma barricada aqui pra esse maldito não me pegar porra tá destruindo minha barricada aí você joga o seu charro você joga o seu avatar beleza tentar matar ele aqui aí morre morre doidão olha lá ele nasceu lá embaixo de novo vem cá vem morre de novo normal morreu morreu ele morreu meu boneco morreu moçoa senhora porra vixi cara porra vem cá porra mano cara que você tá me matando morre pô morre m bom para tomar no cu, cara Titch Match Spring Match Spring, qual o nome da fase que o cara criou ali? Ludwig Teowold Please White A fase aqui já achou gente, ó Nossa, a fase da neve Tá vendo? Essa fase aqui é mais arcade É mais arcade Tá vendo? Ó, o tio tá comendo sonda aqui E eu não tô conseguindo ver nada Não tô conseguindo ver nada nessa porra Olha, vem cá Toma Nossa Senhora Morreza E vão lá tentar achar outro Olha lá Vai tentar achar outro aqui Ó, ele tá aqui, ó Vem cá Zerebis Vai Zerebis Hum Morre, morre É Morreza Corbis, tem um bicho me acertando aí, hein Carai, caiu Hum Nossa Ele caiu do buraco Tá um doidão aqui Vem cá Toma Toma Porra Não tô conseguindo ver nada Tá Tudo Tá tudo embaçado aqui A tela do programa Ixi Não Matou, velho Filha da mãe 7 Tira um pouco a sensibilidade Tira um pouco a sensibilidade, cara Pra não dar aquele salavanco Pra você Pra você Conseguir colocar a mira no boneco, cara Entendeu Pra a mira A mira não ficar Muito rápido Agora tá bom a mira, tá vendo, ó Ó, agora a mira tá direitinho, cara Ela não dá aquele salavanco de vez Babaca Morreu Nossa senhora De onde que veio esse tiro, velho Caralhoso Porra, bicho Acho que o moleque que criou esse cenário aqui deve viver na geladeira Deve viver na geladeira O cara criou O cara fez um cenário aqui tudo de gelo, cara Porra, mano Passou um doidão ali Esse aqui é do meu time Hum Porra Porra Porra, mano Toma Vem Toma Nossa senhora Me matou também, cara Cadê Caralhoso Vem 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 Olha ele aqui Porra, mano Se o cara tiver um avatar branco branco, o cara se camufla direitinho aqui, as vezes esse jogo tem uns bug doidão cara, as vezes entra uns boneco aqui, uns carincos avatar da cor do cenário, você não consegue ver eles cara, eles matam pra cara, porra bicho, acaba, porra, toma, nossa bicho tá um tiroteio do caramba aqui, vem cá, ae, mata, ó, tem mais uns bicho ali em cima ali, nossa, caralho, só tem uma bomba aqui velho, matei ele velho, ó o doidão né cara, vem bichinho, vem bichinho, corre, porra meu tiro acabou cara, agora só arremia, porra, nossa, caramba, porra bicho, pode ficar pulando, seu miserável, fica parado com boneco, porra, porra bicho, ó, matou cara, deixa eu ver outro aqui, vixi, vixi maria, vamos ver outro, outra bagulha, só tá eu, mais outro cara aqui ó, eles estão tudo lá escondido lá ó, babaca morreu, nossa senhora, esse jogo aqui cara, você não precisa ficar, você não precisa terminar a partida, pra você ganhar experiência, você vai com, assim que você mata o boneco, você já ganha experiência, aí se você quiser sair da fase, aí você fica com a experiência, beleza? você não precisa, você não precisa ficar, você não precisa terminar a fase, pra você ganhar experiência, entendeu? você vai matando os bichos cara, se você quiser sair, você fica com a experiência, você ganhou, ô, legal joguinho aí cara ó, um joguinho, o joguinho com uma infinidade de fase, você pode criar quantas fases você quiser cara, pra você jogar contra, dê asas a sua imaginação cara, dê asas a sua imaginação, pra você jogar contra ele, esse joguinho tá um dólar cara, um dólar, na Xbox Live, bem divertido o joguinho cara, eu tava jogando o Avatar, o Warface, eu já tô no level 35, não passa do level 35, eu já perdi a graça já de jogar aquele joguinho, agora vou jogar esse joguinho aqui um pouco aqui cara, entendeu? eu achei esse joguinho que é melhor que o que o Avatar Warface, esse joguinho aqui, ele tem mais fases, dá pra você, tem uma infinidade de fases cara, dia de sábado e domingo rapaz, isso daqui é lote de gente jogando ó, muita fase, porra, caralho, nossa senhora, dá uma olhada no mapa, oh, tá uns bichos doidão pulando lá ó, ixi cara, esse moleque aqui é conta, matei, ih rapaz, eu tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo, que tá um inferno pra mim, ó, nossa senhora, nossa, do inferno, nossa, do inferno, ai você também, po, ó outro aqui vei, vem, vem cá, vem, vem, nossa, cê tá na puta, me cegou, ah man, qual é man, cê tá me cegando aí Toma Nossa, filha da mãe Agora eu tô com raiva Morre também Que desgraçado Olha, ele foi desconectado Da sessão Hoje o server tá ruim E o Heiven Bids Join Gamer Tint Hero, Hero Hero, Hero Hero, Hero E aí, Kilo Nossa, bicho Caralho Ferraram o cenário todo do moleque, bicho Olha, cheio de buraco, bomba Tiro de estar o ar Passando pra lá e pra cá Nossa, bicho Eu tô no meio de um fogo cruzado aqui, meu Ixi, nossa, esse véio Ixi, nossa Oh, bicho Que chatice, cara Olha um doidão ali E aí, ae, level 7, cara Nossa senhora More help Toma, maluco Pula 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 Porra Ai Porra, mano Sai dae Toma Toma Ae Nossa, só um fogo cruzado Eu tô meio no meio do fogo cruzado aqui, bicho Ixi Caramba O cenário tá todo ferrado Ixi Ae Porra, o cara lá matou Ae, matei Outro aqui Vem, mano Vem, caramba Porra É, beleza, pessoal Esse vídeo vai ficando por aí Se você gosta de um joguinho de guerra assim, cara Você vai gostar bastante desse joguinho aqui Porra Matou O joguinho tá 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 disponível na live americana Ae, tá Um dólar Um dólar o joguinho Indy E Se você For baixar, pa Dê asas à sua imaginação, cara Você pode fazer o que você quiser aí, ó Um joguinho Você pode fazer Criar a fase que você quer Pode fazer um monte de coisa aí, beleza? Esse vídeo vai ficando por aí, mano Beleza? E fui Curta O finalzinho do vídeo aí Eu vou te dar um joguinho Um dia Vamos lá Segura Seguiu Seguiu Seguiu